Muito bem, vamos então dar início a esta sessão, bem-vindos a todos os nossos participantes que estão a chegar cada vez em maior número e dar também as boas-vindas às nossas oradoras, às nossas quatro oradoras, um painel muito especial também por isso, ou não, é um painel normal, é normal. Estou a fazer conversa para as pessoas entrarem, é isso que estamos a fazer. Temos connosco aqui Mariana Velho, do Atlas Experiment, Catarina Liotto, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, do Instituto de Ciências da Universidade de Lisboa, Carmen Arqueiro, da Fábrica Centro de Ciência Viva e Mariana Laranjo, do Centro de Neurociências e Biologia Solar, da Universidade de Coimbra. Vamos ter quatro apresentações, o formato vai ser esse mesmo, temos quatro apresentações de seguida e no final podemos de facto debater aqui alguns assuntos que suscitaram curiosidade, portanto nós apelamos aos nossos participantes e quem está aqui no chat a dizer olá, que vão acrescentando as suas perguntas no Q&A que está aqui na tabla das imagens. Portanto temos aqui chat para vocês me trocar impressões, temos aqui uma sondagem que preencha-me por favor só no final, que é para não se darem a antecipar, que é para darem a vossa preferência relativamente às apresentações, aquela que mais vos marcou formalmente em termos de conteúdo, portanto não é não é a Eurovisão, é para ficarmos também com essa referência. Há prémios, eu vim dizer que há prémios para os oradores, portanto vamos tentar ser sérios e honestos. Depois há uma people que está para ver quem é que está e depois há assim então a Q&A. Só chamar a atenção que há dois tabs diferentes neste aqui, há uma que diz evento, ou eventos, acho que isto é por inglês, não é? E esta é do evento em geral, portanto não falem por lá. E há outra que é session que é específica desta sessão, portanto é aqui que se deve fazer o debate relativo a esta sessão que estamos aqui a assistir. Que é uma sessão, é a L4, portanto espero que não se tenha envenenado na estrada, é a L4, que se enquadra aqui. Quatro apresentações no âmbito da educação não formal e informal, obviamente é a categoria que foi atribuída a estes trabalhos e que ocorreram, mas obviamente muitos destes assuntos tocam em outras áreas e outros pontos de interesse que todos nós temos também. Envolvem investigadores, autologias, etc. Portanto está tudo relacionado. No Q&A, vocês também para além de fazerem perguntas, também podem fazer um gosto nas perguntas que lá estão. Isto, não há prémio para a melhor pergunta, portanto não precisam também de estar a esforçar tanto, mas dá para nós termos uma ideia daquelas que estão, aquelas perguntas com mais dúvidas ou com mais interesse geram e nós temos que nos articular um bocado aqui as perguntas que fazemos em função disso. Exato, já falei na sondagem que é para votar no final e no fundo é isso. Nós depois faremos um debate, só pedir que se calhar possam ir fazendo as perguntas à medida que vamos avançando para que nós também possamos compilar e ir organizando um bocadinho aqui a nossa organização de perguntas e também que os próprios oradores possam pensar nelas também enquanto estão à espera do debate. Dito isto, não quero fazer perder mais tempo. Acho que já disse, acho que temos só ver aqui os pontos que eu tinha para falar, já disse tudo, acho que sim, apresentei os oradores, exatamente. Muito bem, uma vez mais, bem-vindos a todos, a todos os participantes que vão estar no chat e a fazer perguntas e um especial, um especial noto de boas-vindas às nossas quatro oradoras. Vamos começar com a Mariana Velho, Mariana de Antas Velho de Atlas Experiment, que nos vai falar, vai nos trazer a apresentação Communicating Science Through Printables, da Atlas Experiment Case. Portanto, vamos aqui entrar no universo dos livros para colorir, vamos colorir partículas do universo, que é um grande desafio, vamos ver nós como é que este projeto está a correr. Vamos desligar todas as câmaras e os microfones e fica então a Mariana com o palco. Até já. Olá, obrigada. Boa tarde a todos. Então, eu vou apresentar um bocado o trabalho que eu estou a desenvolver com a experiência Atlas, mais especificamente a desenvolver Printables para comunicar ciência e eu passei um bocado estes dias a pensar numa tradução adequada para Printables e acabei por desistir e quando falo em Printables eu quero falar um bocado em material que nós desenvolvemos e que está disponível no site, que as pessoas simplesmente podem imprimir em casa e utilizar. Então, a primeira questão que me podem fazer é mesmo porquê usar os Printables para comunicar ciência e a verdade é que estes materiais acabam por se tornar extremamente úteis e fáceis de utilizar porque eles lá estão, podem ser impressos em casa ou na escola para serem usados, por exemplo, em aulas ou como um momento didático com as crianças em qualquer lugar. E são ainda uma boa maneira de envolver as crianças com a ciência e sem elas terem que sair de casa, o que acabou por se revelar extremamente útil ao longo deste último ano. São também um modo bastante divertido de aprender enquanto as colocámos a fazer tarefas como, por exemplo, colorir ou resolver labirintos. Eu quando me juntei à experiência Atlas no ano passado, a equipa de Education and Outreach já tinha lançado em 2016 um livro de colorir que introduzia as crianças ao mundo dos colisores de partículas, à experiência em si e ensinava sobre partículas elementares e um modelo padrão. E devido à situação em que estamos a viver, acabei por ser um bocado desafiada para desenvolver novos materiais que pudessem ser utilizados em casa. Então, a primeira ideia que surgiu foi por que não fazer outro livro de colorir? E acabou assim por nascer o Particles of the Universe, ou Partículas do Universo, em que o primeiro livro lançado já introduzia a experiência em si e de um modo geral as partículas elementares e nós decidimos que este segundo livro ia ser com o objetivo de aprofundar mais as partículas e introduzir cada uma das partículas, falando um bocado sobre o papel que elas acabam por ter no nosso universo e a ideia era que no fim os dois livros se acabassem por complementar. O novo livro de colorir foi lançado no início deste ano e o público-alvo de ambos os livros acaba por ser um bocado as crianças à volta dos 6, 10 anos e já temos, graças à colaboração de vários membros da experiência, os livros disponíveis em várias línguas. Temos o novo livro disponível em 10 línguas e o primeiro livro de colorir está disponível em 18 línguas. Eu vou apresentar agora um bocadinho os livros e os novos materiais que desenvolvemos sem serem livros. Então, no primeiro livro de colorir as crianças podem aprender um bocado sobre a colaboração à atlas e o detector em si, como é que as partículas elementares acabam por ser os ingredientes do universo, nós definimos mesmo como se fosse uma receita em que elas são os ingredientes do universo e como é que elas formam um modelo padrão em que o modelo padrão acaba por ser esse livro de receitas. São ainda introduzidas ao facto do detector ter várias camadas e como é que este deteta as diferentes partículas, qual é o papel destas diferentes camadas. Já no novo livro, nós começámos com uma breve introdução onde explicámos que as partículas formam tudo à nossa volta, que são tão pequenas que são necessários colisores de partículas para as encontrar e estudar e introduzimos ainda brevemente o LHC e a experiência átolas em si. Introduzimos ainda o conceito de escala e fazemos um bocado aquele trajeto da molécula para o átomo, para o núcleo, para o protão, o neutrão e para os quarks e falámos ainda de como os átomos podem ser divididos em outras partículas até atingirmos as chamadas partículas elementais. Após esta breve introdução, nós começámos a apresentar as partículas uma a uma e a ideia era que as partículas fossem apresentadas uma a uma e que se apresentassem na primeira pessoa, ou seja, que acabassem por revelar curiosidades sobre si, como por exemplo, eu sou a partícula mais pesada ou eu sou o quarto mais leve de todos os quarks. E nós introduzimos ainda conceitos como por exemplo o color charge ou como ainda há bastante coisas para descobrir sobre os neutrinos e algo que para mim sempre foi muito importante reforçar ao longo do livro é que ainda há muito por descobrir ou mesmo que aquilo que descobrimos é suscetível de mudar conforme a ciência avança, ou seja, ao longo do livro nós também salientámos muitas vezes, por exemplo, eu sou a partícula mais leve alguma vez descoberta até à data, porque a verdade é que esse facto com novas descobertas e com o avanço da ciência pode mudar. Apresentámos ainda as partículas da força e introduzimos a força eletromagnética, a força fraca e a força forte e acabámos o livro com a apresentação do Boson Diggs e salientámos como este marcou o fim de um capítulo de descobertas na área da física de partículas e questionámos ainda as crianças o que é que elas acham que vai ser a próxima descoberta dos cientistas nesta área e deixámos um espaço para que elas desenhem a sua partícula e lhes possam dar um nome e escrever factos sobre ela, como por exemplo todas as curiosidades que nós vamos apresentando ao longo do livro. Ao nível de algumas estatísticas, é um bocado impossível comparar diretamente os dois livros porque um já foi lançado há cerca de 5 anos e o outro foi lançado no início deste ano, mas o primeiro livro de coloria já teve quase cerca de 110 mil downloads e o segundo livro quase cerca de 6.500 e posso ainda acrescentar que dentro das línguas mais procuradas temos o inglês, mas logo de seguida está o português e o espanhol. Recentemente usámos ainda o livro para realizar um concurso em parceria com o professor Michael Gregory que realiza voluntariado no Ghana e que partilhou o seu trabalho nas redes sociais e no canal do YouTube My Favorite Experiments e acabámos por desafiar a que várias crianças pintassem páginas dos livros de colorir e partilhassem as suas preferidas e recebemos cerca de 60 participações e estas crianças depois foram convidadas para uma visita virtual ao detector Atlas e foi uma experiência incrível porque foi possível ver todas as dúvidas que as crianças tinham sobre aquilo que tinham lido e aprendido com os livros e ainda a curiosidade que os livros acabaram por suscitar. Mais recentemente, ao nível dos printables, eu também iniciei um projeto novo que consiste em fichas de atividades da experiência Atlas e estas fichas de atividades estão a acabar por ser um grande desafio onde eu estou a desenvolver atividades para crianças e adolescentes entre os 6 e os 16 anos e a ideia é que elas complementem ou expliquem conceitos que já foram introduzidos nos livros de colorir. Ou seja, elas vão introduzir conceitos simples como por exemplo o decaimento de partículas e as fichas vão também ser sujeitas a processos de tradução, elas já estão disponíveis em cerca de 5 línguas, acho eu, e estão disponíveis sempre em duas versões, a versão a cores ou a versão a preto e branco. Ao nível das fichas de atividades que já foram desenvolvidas e que se encontram online para fazer download e serem impressas, para já temos uma sobre o modelo padrão em que as crianças podem criar o seu próprio modelo padrão, elas podem recortar as partículas e coá-las no modelo padrão que já foi previamente delineado e podem escolher entre um modelo padrão completamente em branco ou um modelo padrão que tem pistas. O modelo padrão que tem pistas usa como pistas as curiosidades que foram colocadas no segundo livro para introduzir as partículas, ou seja, uma criança que leu o segundo livro pode agora testar aquilo que aprendeu ao usar esta ficha de atividades. Temos ainda uma ficha para nomear partes do detector ou nomear partes do detector e as suas respectivas funções, dependendo do nível de dificuldade com que queremos desafiar as crianças. Temos ainda um procurar as diferenças, em que as crianças podem procurar diferenças entre as duas imagens e ao mesmo tempo tentar lembrar-se de que partícula é aquela e nomeá-las. Temos fichas com labirintos para introduzir conceitos como, por exemplo, o decaimento de partículas, em que uma determinada partícula entra no labirinto e depois quando sai do labirinto já saem outras partículas. Por exemplo, um top quark entra no labirinto, ele entretanto vai decair e quando sai, já sai um bottom quark e um bosão W. Por fim, introduzimos ainda o facto de existirem antipartículas e o que é que estas são, desafiando a que as crianças pintem as antipartículas nas cores opostas às das partículas. Obrigada. Como é o caso das antipartículas terem a carga elétrica aposta às partículas? Ou seja, nós explicamos que as antipartículas são basicamente iguais às partículas, têm a mesma massa, mas carga oposta diferente e desafiamos as crianças a que pintem as antipartículas na cor oposta à das partículas. Ainda ao nível de printables que nós desenvolvemos, temos também direcionado para um público mais velho e que lançámos recentemente, em abril, se não estou em erro, aquilo a que chamamos de Sheet Sheets and Fact Sheets, cujo objetivo é terem cerca de uma página e poderem nos basear nestas páginas para obter mais informação sobre alguns conceitos que são específicos, como por exemplo as leis de conservação, ou então explorar algum tema mais específico e conhecer melhor as partes diferentes do detector. Para já, estas Sheet Sheets and Fact Sheets estão apenas disponíveis em inglês. Em progresso, temos ainda um guia para pais e professores e o objetivo deste guia é ajudar a que pais e professores, ou mesmo qualquer pessoa sem uma formação avançada mais específica em física e que queira usar os livros ou as fichas com as crianças possa ter respostas simples para algumas questões que podem surgir. Por isso, caso leiam os nossos printables e os usem com crianças, por favor digam, caso surjam sugestões, dúvidas ou ideias daquilo que gostavam ou que seria importante terem como material de apoio. Muito obrigada por me ouvirem, espero que tenham gostado e qualquer questão é só mesmo colocar ou contactar-me através do e-mail. Muito obrigado Mariana, já faço aqui um apelo para essa, renovo outra vez o apelo para, renovo o apelo para, para fazerem perguntas, para a Mariana voltar a falar mais um bocadinho daqui, um bocadinho. Vamos continuar agora com, vamos continuar a brincar, posso dizer assim, vamos agora passar para a apresentação da Catarina Leote, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que nos traz a apresentação Criar um Jogo de Tabuleiro Educativo em Tempos de Pandemia. Catarina? Obrigada, pois vamos de facto continuar a brincar e vamos também a brincar, continuar a brincar com coisas que podemos imprimir também, que é esse o objetivo, ou um dos objetivos do jogo. Portanto, vamos falar aqui de um jogo de tabuleiro que temos estado a desenvolver no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, essencialmente o grupo de comunicação de ciência, mas também com, em parceria, em colaboração com alguns investigadores na área dos sistemas planetários. Ora, portanto, este jogo surgiu de uma oportunidade de financiamento da Sociedade Europlanet, portanto eles têm uma cola anual para financiamento e nós decidimos aproveitá-la para criarmos uma ferramenta de divulgação que pudéssemos utilizar também nas nossas atividades e não só. Esta ferramenta também tinha como objetivo, isto aqui um pouco associado ao nosso financiador, portanto o objetivo era aumentar o conhecimento geral sobre o sistema solar e sobre as ciências planetárias, de um modo geral promover um interesse pela ciência, também encorajar a curiosidade e um pensamento lógico e criativo e gostaríamos também talvez de alcançar novos públicos. E então pensámos num jogo de tabuleiro, também tendo em conta o financiamento que tínhamos, pensámos num jogo de tabuleiro. E também analisando um pouco os currículos escolares, verificámos que havia, há uma pouca cobertura relativamente reduzida de temas de astronomia, tanto no primeiro ciclo e principalmente no segundo ciclo. E então definimos este como o nosso público-alvo, portanto, miúdos dos 6 aos 12 anos. Portanto, um jogo de tabuleiro, um recurso de baixo custo, que não necessita de grande tecnologia, tirando para eventualmente imprimir o jogo, e que possa ser usado tanto pelas crianças como, por exemplo, pelos pais, pelos avós, pelos irmãos mais velhos, e também que pode ser utilizado tanto num contexto mais formal, portanto um contexto mais escolar, como também um contexto mais informal, em família, portanto mais de entretenimento. E tendo em conta que estamos a falar de crianças e muitas vezes a astronomia pega ou necessita de alguma compreensão de alguns conceitos mais abstratos, decidimos começar com algo mais familiar, ou seja, animais e os habitats onde esses animais se encontram, e demos então um passo em frente na direção da astrobiologia. E então passamos a ter extraterrestres e os planetas ou as luas que podem ser, que lhes podem servir de casa. E é com esta premissa, com este conceito, usando extraterrestres que imaginámos, supostamente adaptados a diferentes planetas e luas do sistema solar, que vamos então explorar os planetas e as luas do sistema solar. Portanto, com base neste contexto, tivemos que pensar numa mecânica de jogo. Como não somos especialistas em jogos, usámos, portanto, jogos com mecânicas já mais conhecidas, como o jogo da glória, o trivial pursuit, serviram-nos todos de inspiração. Depois criámos os ETs, fizemos vários testes para tentar perceber se a mecânica de jogo se funcionava, se o jogo era divertido, era jogável, e se os ETs também eram apelativos. Depois estamos a passar por um processo de design e ilustração profissionais, portanto, para termos um produto final de boa qualidade. Vamos produzir, ter uma versão print and play disponível no nosso site, portanto, qualquer um poderá fazer o download gratuitamente, imprimir e jogar. Queremos também traduzir, portanto, numa fase inicial, o jogo estará disponível em português e em inglês, mas queremos tê-lo traduzido para outras línguas. E estamos também à procura de financiamento adicional para podermos, então, produzir cópias físicas do jogo e podermos distribuí-las por vários países. Portanto, neste momento temos um primeiro protótipo e já estamos a trabalhar na fase de design e ilustração. Portanto, isto é mais ou menos o aspecto do jogo. Temos um tabuleiro que podemos deslocar-nos nas várias casas usando um dado. E vamos colecionando pedacinhos de um ET e temos que montar um puzzle, criar um ET e a partir do momento em que temos o ET temos que descobrir de que planeta ou de que lua é que ele é, com base nas suas características. E para isso, ao jogarmos no tabuleiro, vamos revelando algumas características destes planetas e lua do sistema solar e vamos também tendo que responder a algumas perguntas pelo meio para nos conseguirmos deslocar ao longo do tabuleiro. Tivemos vários desafios. Um grande desafio foi a definição da mecânica de jogo e temos que ter em conta que estamos a querer fazer um jogo para crianças e temos sempre também tendência a ser um pouco ambiciosos. E aqui, de facto, é mesmo mais. No lado direito vem uma imagem do que era a primeira versão de jogo. Eu demorei cerca de 10 minutos só a colocar todas as peças em cima da mesa para começarmos a jogar. Portanto, não era de todo viável. Tivemos que simplificar imenso o jogo. Portanto, as regras têm mesmo que ser simples e têm que ser fáceis de entender para qualquer jogador, seja uma criança, seja a avó da criança. Portanto, tem que ser... Aqui a simplicidade é muito importante. Depois, também, outro desafio foi a criação dos ETs. Se realmente pensarmos na astrobiologia, se calhar vários dos planetas ou luas, enfim, é pouco provável que tenham vida e, se tiverem vida, também provavelmente serão seres talvez mais microscópicos, mais perto, se calhar, de uma bactéria. Mas, a uma dada altura, tivemos que passar de bactérias para, como temos aqui neste caso, um ornitopa. Tivemos que pensar em criaturas um pouco mais engraçadas do que termos a bactéria de Mercúrio e a bactéria de Vénus. Portanto, teve que haver aqui um balanço entre sermos rigorosos cientificamente e sermos também um pouco criativos. Outro desafio prendeu-se com a criação de conteúdo que fosse adaptado ao público-alvo. Portanto, queríamos que o jogo fosse divertido, fosse jogável, mas também que passasse alguma informação e fosse de alguma forma educativo. Mas, pronto, definir aqui o limite de quão ambiciosos poderíamos ser a nível da complexidade. Outro desafio também foi a definição de categorias muito fechadas, muito claras, relativamente à informação dos ETs e dos objetos do sistema solar. Portanto, idealmente falávamos, por exemplo, da temperatura para todos ou do tipo de superfície para todos. Mas a verdade é que tanto a biologia como a astrofísica são bastante complexas e temos aqui muitas variáveis que nem sempre foi fácil de conciliar. E depois, claro, tivemos vários COVID ou desafios, não é? Tivemos que desenvolver este jogo em plena pandemia. Portanto, a comunicação entre os membros da equipa ficou um pouco comprometida, embora desde o início tivéssemos elementos tanto de Lisboa como do Porto. E, claro, tivemos que testar um jogo de tabuleiro, um jogo social. Aliás, é essa uma das nossas estratégias, usar a interação social para promover também o foco e a motivação e a aprendizagem. Mas pronto, tivemos que o testar em tempos de distanciamento social. Portanto, o jogo ficou pronto em abril de 2020. Tivemos uma primeira versão pronta para ser testada em pleno confinamento. Portanto, o Better Call, neste caso, não é o sol, mas foram os amigos e colegas especialmente aqueles com crianças do nosso público-alvo, para que pelo menos o jogo pudesse ser testado em pequenas unidades. Tivemos uma taxa de sucesso de cerca de dois terços, muitas das pessoas, várias pessoas que contactámos, depois na prática não nos deram feedback ou não estavam disponíveis para testar o jogo, mas tivemos cerca de 20 unidades de teste, 20 grupos, famílias, grupos de amigos, que testaram e ao todo cerca de 100 jogadores. Portanto, para uma primeira. Obrigada. Portanto, para uma primeira versão foi ok. Pronto, esperamos nós. Próximos passos, portanto, estamos a concluir a fase de design e de ilustração profissionais. Queremos fazer depois testes adicionais e aqui em cima esperamos conseguir fazer testes com o público, portanto presenciais. A nossa ideia era ir a escolas, universidades sénior, aproveitar também as nossas atividades de divulgação de públicas para podermos também testar o jogo e fazer aqui também uma avaliação para percebermos se de facto estamos a passar algum conteúdo ou não, alguma informação ou não. A tradução para outras línguas, para além do português e do inglês. O passar a palavra, daí estarmos aqui no Saicom e tentarmos também ir divulgando o jogo e a procura de financiamento adicional. E obrigada, pronto, espero que vos tenha suscitado algum interesse e que tenham ficado interessados em julgar. Muito obrigado, Catarina. Parabéns pela apresentação também. Vamos já passar para a próxima apresentação, porque nenhum destes projetos que nós tivemos a ver até agora e que vamos continuar a ver se faz sem parcerias inovadoras. Vamos agora continuar com a Carmen Arqueiro. Vamos ver se consigo fazer a partilha. Vamos ver se vais conseguir. Consigo, pois. Carmen é da Fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro e vem-nos trazer à apresentação a parcerias inovadoras, a fábrica e os clubes Ciência Viva na escola. Força, Carmen. Carmen, está tudo bem? Vamos continuar. Está tudo ok? Tudo ok. Ok. Pronto, boa tarde. Agradeço a oportunidade. Hoje venho falar-vos de um projeto com que temos vindo a trabalhar desde 2019, portanto, que ainda não está concluído, portanto, ainda irá continuar. Esperemos nós com toda a força, como tem decorrido até agora. Estamos a falar de uma parceria inovadora e, neste caso, a fábrica e os clubes Ciência Viva na escola. Os clubes Ciência Viva na escola é um projeto e é uma iniciativa de Direção-Geral da Educação e do Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Este projeto foi-nos apresentado em 2019 para estas entidades e tem como principal objetivo promover espaços de ciência que fossem abertos a toda a comunidade e que permitisse a inclusão de todos, o acesso a práticas científicas inovadoras e, ao mesmo tempo, também estimular os participantes e entusiasmá-los para a ciência. O público-alvo destes clubes seria serem fomentados, serem criados ou ser em agrupamento de escolas, escolas não agrupadas, escolas profissionais e também estabelecimentos de ensino particulares e cooperativos. Estas redes criadas e que contam nesta fase com 237 clubes a nível nacional têm como também parceiros, centros de ciência viva e entidades universitárias, museus e outras entidades, por exemplo, câmaras municipais, portanto, todas as entidades enquadradas nos meios nos meios ou em que, à volta destes agrupamentos e destas escolas. A Universidade de Aveiro está representada ou está incluída neste projeto através de vários departamentos, como o Departamento de Física, Departamento de Química ou de Cerâmica e também pela, através da fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro, que é um centro de ciência viva e está também incluída, como eu disse há pouco, como parceiro nesta iniciativa. E nós, como parceiro, comprometemos então a apoiar e a cooperar no desenvolvimento e a organização dos projetos científicos que cada uma destas instituições educativas pretendiam criar e desenvolver no âmbito deste projeto. Foi criado um encontro a nível nacional promovido por estas duas entidades, a Direção-Geral de Educação e o Ciência Viva, para o lançamento desta rede e depois foram feitos em diferentes regiões do país e organizados pelos Centros de Ciência Viva, nove encontros de jornadas de parceria, em que foram apresentadas estas redes e em que as escolas tiveram a oportunidade de conhecer os vários espaços. A fábrica foi indicada então como parceira de 36 clubes de ciência viva de diferentes regiões do país, estamos a incluir continente e também ilhas como os Açores, portanto fomos contactados por diferentes agrupamentos para sermos parceiras neste projeto e assim a partir do momento em que se iniciou o projeto passámos por algumas fases e cuja primeira fase, aquela da RENC de início, foi construir esta parceria. E como? Fizemos o apoio às escolas na preparação da candidatura ao projeto que era financiado, portanto tivemos também a dar apoio nesse sentido. E ao mesmo tempo desenvolvemos um programa de atividades e de serviços que pudessem ir ao encontro de cada um dos projetos, porque cada escola tinha uma ideia, tinham, de acordo com as características do MEIO, de acordo com as características das suas comunidades, idealizaram um projeto e depois queriam levá-los a cabo. E depois como? Com a ajuda dos parceiros, entre eles nós. E então nós tentávamos ouvir aquilo que eles tinham para nos dizer, de que ideias é que tinham, como é que queriam avançar e nós então, a partir daí, tentamos desenvolver um programa de atividades que pudesse ser o encontro dos mais diversificados projetos que foram surgindo e de facto eram bastante interessantes, pertinentes e muito diversificados. Foi feito então um programa específico para este projeto, que contabilizava oficinas laboratoriais, de robótica, workshops, história com ciência para ensaiar os mais pequenos, shows de ciência, saídas de campo, visitas ao nosso espaço para as diferentes valências e as nossas diferentes atividades, palestras e ações de capacitação. Portanto, um programa bastante diversificado e que englobava uma série de áreas científicas e também de foco no âmbito das aprendizagens em Steam. Este aqui é um mapa, pronto, aqui é um pouco cheio e está um bocadinho, mas penso que dá para ver que temos aqui então apresentados os 36 agrupamentos de escolas e escolas que se tornaram as nossas parceiras neste projeto. Como podem ver, estão ali, estão um pouco concentradas, mas vemos alguns pontos que ficaram, ficam dispersos pelo nosso país. Numa segunda fase, e aí sim, depois do processo da candidatura e do que é que se pretendia a nível de atividades e como agilizar esta parceria, foi um momento também, houve também um momento oficial, mais institucional, em que foi assinado então um protocolo de parceria entre estas escolas, estes agrupamentos e entre a fábrica, onde esteve presente o vice-reitor, o professor doutor Arthur Silva, e que ocorreu em novembro de 2019, em que todas as escolas que se tornaram nossas parceiras tiveram presentes aqui no nosso centro a oficializar esta parceria e que também tiveram a possibilidade de conhecer o espaço, quando algumas tiveram essa possibilidade pela primeira vez, conhecer o nosso espaço, conhecer as nossas atividades, conhecer o nosso projeto, os nossos objetivos e portanto estiveram aqui também um pouco para ver o que é que poderiam fazer neste âmbito. E depois passamos para uma fase 3 que foi de implementação. Então durante um ano e tal estivemos, a nossa equipa da fábrica esteve então, quer em contexto de visitação, quer em contexto de palestras, de ações de capacitação, incitamos um conjunto de atividades com estas entidades, com estas entidades escolares, e como disse inicialmente, de acordo com os objetivos e os projetos que eles implementaram, ou que gostariam de implementar. Temos o exemplo das palestras, e neste caso foi uma palestra feita na Escola Secundária Campos Melo, temos por exemplo as tais ações de capacitação que já referi algumas vezes, com os professores, nós tivemos, e assim, nós tivemos muita, este projeto veio fazer algo que é de facto bastante importante, é de tentar ser o mais inclusivo, ter a ciência, uma ciência mais inclusiva. Infelizmente, e dependendo se é de uma região mais interior, ou se são de meios com poucos acessos, ou pouca acessibilidade a nível de atividades e de projetos, este projeto permitiu que as escolas pudessem permitir aos seus alunos que vivenciassem e participassem em atividades científicas, que ao mesmo tempo também eram lúdicas, que eram motivadoras, e para os entusiasmar para o mundo em que estamos e em que vivemos. Um dos objetivos deste projeto, em algumas escolas, era permitir que os alunos saíssem da sua região e pudessem explorar e virem à fábrica explorar atividades e explorar a nossa região, infelizmente aconteceu a pandemia e que acabou por limitar, foi um constrangimento para todos estes agrupamentos, que tinham projetos bastante aliciantes, e que acabou por obrigá-los a fazer uma adaptação. E essa adaptação passou muitas vezes por não permitir, infelizmente, que os miúdos saíssem do espaço de escola para explorar o mundo, por assim dizer, mas… Minas. Obrigada, tiveram que se adaptar. E esta adaptação surgiu em nós colocarmos a ciência na bagagem e partirmos para as escolas. Portanto, em fase de pandemia, houve muitas idas às escolas, com atividades laboratoriais, com atividades demonstrativas, com workshops, sempre que possível, e tendo em conta as regras a que estamos sujeitos por uma questão de saúde, como disse inicialmente, com todas as atividades, e abrimos assim uma adaptação. Abrimos um espaço de fábrica online que permitiu que a todas aquelas escolas que não tinham seus planos de contingência, não terem a possibilidade de poderem explorar e saírem, nós irmos até elas, através do ecrã, e de certa forma também fazer chegar a ciência até eles. E esta foi também uma adaptação que tivemos que fazer enquanto parceiros. Como vos disse, os shows eram muito requisitados, porque eram muito lúdicos, eram muito interativos, e o público adorava esta interação, este contacto com a ciência dinâmica e divertida. Portanto, temos aqui um exemplo de um mini-show que é o Né Magia e Ciência, e tínhamos depois outros projetos, outros shows, como Física Vida e Química Portabela, que incentivavam sempre grandes os públicos a participar. As tais visitas, que ficaram um pouco reduzidas este ano, e temos aqui um exemplo dos resultados obtidos até agora. Portanto, como disse inicialmente, é um projeto ainda em continuidade. Portanto, isto apresenta apenas um olhar sobre o que nós fizemos até agora, e entre toda esta interação com o público escolar, temos, por exemplo, a indicação que tivemos aproximadamente 9.724 participantes, entre uma centena de sessões realizadas com a maior parte destas escolas. Em jeito de conclusão, podemos dizer que a ciência foi apresentada a todos os públicos de uma forma dinâmica e com rigor científico. O trabalho desenvolvido permitiu que alunos colocassem um papel, muitas vezes, comunicadores de ciência, porque havia uma partilha e uma dinâmica entre os diferentes níveis de ensino. A ciência foi explorada de uma forma inclusiva e promotora da diversidade, e os alunos e professores que participaram foram bastante ativos e apresentaram um grande grau de motivação e dinamismo. Posso dizer, em jeito de encerramento, que numa lógica mais pessoal, posso dizer que foi bastante reflexão para mim, como coordenadora deste projeto aqui na fábrica, ter contato com tantas escolas, a acompanhá-las, a conhecer os seus projetos, a ver aquilo que eles fazem na sua escola e que fazem com os seus alunos, ver estes alunos motivados a participar, e eu acho que este projeto contribui sim para esta questão de trabalhar as incertezas e combater a desinformação. E pronto, muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Carmen, parabéns pela apresentação, obrigado por esta partilha. Vamos falar mais sobre ela, certamente daqui a bocadinho. Portanto, volto a renovar o apelo. Perguntas para a Carmen na secção Q&A, ali na session Q&A. E podem deixar perguntas para a Carmen voltar a explicar-nos algumas coisas mais sobre o projeto. Vamos avançar para a última apresentação desta sessão, com a Mariana Laranjo, que vem do Centro de Neurociências e Biologia Solar, o CNC da Universidade de Coimbra, e traz-nos a apresentação Brain Gain à Descoberta das Neurociências, uma iniciativa pioneira de divulgação de neurociências para estudantes do ensino superior. É essa, Mariana, até já. Só um bocadinho que eu estou aqui com um problema a partilhar. Ok. Penso que já estão a ver, certo? Agora já. Ok. Olá, muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade para poder falar um pouco com vocês sobre o Brain Gain à Descoberta das Neurociências. Antes de mais, o meu nome é Mariana Laranjo, eu sou aluna de doutoramento na área de Biologia Experimental e Biomedicina, exatamente no CNC, mas para além do meu trabalho de doutoramento, gosto bastante de estar envolvida em atividades de comunicação de ciência e o Brain Gain é um exemplo de uma atividade de comunicação de ciência que me deixou bastante feliz. O Brain Gain surgiu porque nós identificámos alguns problemas. nomeadamente, as barreiras entre os cientistas e os estudantes de universitários. O estigma sobre as neurociências como uma área demasiado complexa, quase um bichinho de sete cabeças. E também a falta de oportunidades de aprendizagem em ambiente não formal. Atendendo a estes problemas que nós identificámos, tentámos construir uma equipa que nos ajudasse a combater os mesmos. Desta forma, eu e a Catarina Siabra, que somos as duas neurocientistas, juntámos ao João Peça, que é neurocientista e também professor na Universidade de Coimbra, e em conjunto com o Gabinete de Comunicação do CNC, através da Sara Amaral e da Marta XIV, desenvolvemos um programa que nos permitisse combatar alguns destes problemas. E foi assim que surgiu o Brain Gain. O Brain Gain foi pensado, foi uma ideia que surgiu, criámos o conceito, aliámos fortemente à parte das neurociências, porque era o nosso grande foco, e tentámos fazer uma divulgação que nos permitisse alcançar estes objetivos. Mas quais foram na realidade os objetivos do Brain Gain? O Brain Gain, atendendo aos fatores que eu mencionei anteriormente, nós tivemos como principais objetivos, realçar a qualidade do trabalho em neurociências em Portugal, mostrar a diversidade de carreiras e inspirar estudantes a seguirem estas áreas, e também, de certa forma, democratizar o acesso à ciência e aos cientistas, aproximando-os num ambiente de acesso livre e em ambiente de educação não formal. Para tal, ao longo de quatro semanas do mês de março de 2021, desenvolvemos o Brain Gain, à descoberta das neurociências, associado à Semana Internacional do Cérebro, e as neurociências foram abordadas em quatro perspetivas. Neurociências de Tecnologias, Patologias do Cérebro e Terapias, Modelos para o Estudo do Cérebro e Bioética, e Profissões do Cérebro. Como é de esperar, nesta altura, o evento foi em formato online, e uma das nossas primeiras questões é, como é que vamos fazer o evento? Que tipo de modelo de sessão é que vamos usar? Optámos, então, por ter dois tipos de modelo de sessões. As primeiras duas sessões foram mais formativas, nós queríamos dar à nossa audiência alguns conceitos básicos das neurociências e, portanto, optámos por apresentações de 15 minutos cada, seguidas de momentos de questões por parte da audiência que foram respondidos pelos nossos oradores. A terceira e a quarta sessão foram feitas noutro tipo de formato, optámos por um formato mais dinâmico, em sentido de debate moderado por um moderador, e anteriormente tinha sido feita uma apresentação por parte dos oradores, mas num formato mais simples, apenas para lançar algumas questões para o debate. Em ambas as sessões, em ambos os tipos de formato de sessão, no final, existia um momento de quiz final para a atribuição de um prémio. E aqui queria realçar que nós percebemos que este quiz funcionou bastante bem, foi uma forma de mantermos a audiência focada durante as apresentações e também contribuiu para um dinamismo da sessão. Então, o nosso público-alvo eram, sem dúvida, os estudantes universitários de várias áreas. Nós criamos pessoas das ciências da saúde, como a medicina, a farmácia, as ciências, biologia, bioquímica, biotecnologia, psicologia ou direito via comunicação. E para conseguirmos atrair este público-alvo, optámos por escolher oradores de todos os pontos do país, de norte a sul, e que nos permitissem ir buscar várias valências, nomeadamente profissionais das instituições de investigação, da área clínica, da área cultural e também da comunicação de ciência. Para desta forma, conseguimos ir ao encontro das necessidades que eram apresentadas pelos estudantes universitários. A divulgação da iniciativa foi feita usando as redes sociais do CNC, nomeadamente o Facebook, o Twitter, o LinkedIn e o Instagram, e também optámos por mandar alguns e-mails diretamente para os núcleos de estudantes. A iniciativa foi ainda divulgada pela Sociedade Portuguesa de Neurociências. Ao longo das quatro sessões, e no final das quatro sessões, optámos por fazer um questionário de avaliação para nos permitir conhecer o impacto e perceber o impacto da nossa iniciativa. Aquilo que nós sabíamos é que nós tínhamos 818 inscrições para os quatro eventos, um em cada semana de março, e tínhamos uma média de participação na sessão de 270 pessoas por sessão. O inquérito foi enviado e tivemos 209 respostas que nos foram bastante úteis para perceber qual o caminho que queremos dar para esta iniciativa. Aquilo que nós sabemos neste momento é que a maioria dos nossos participantes era de licenciatura ou de mestrado, sendo que alguns também já se encontravam em doutoramento ou inclusive é trabalhar. Mas isto significa que nós conseguimos atingir o nosso público-alvo, o que significa que a nossa estratégia de comunicação foi eficaz, permitindo que os alunos de licenciatura e de mestrado se encontrassem com a maioria dos nossos participantes. Adicionalmente, a maioria dos nossos participantes era da zona centro, aproximadamente 67% era da zona centro, e sabemos também que a classificação global que foi dada ao evento por parte dos participantes foi de 4.8 em 5 estrelas. Relativamente ao impacto do brain gain, foi algo que nós tentámos avaliar também pelos questionários e alguns dos testemunhos permitiram-nos concluir que o brain gain contribuiu para o aumento da literacia sobre neurociências, fomentou o espírito crítico, e este espírito crítico foi fomentado não só pela existência de questionários finais sobre as palestras, mas também pelo formato de debate que permitiu a aproximação da audiência e que as respostas fossem respondidas no momento. E também quebrou a barreira existente entre estudantes e cientistas, e nós temos provas que isto existiu porque houve alguns cientistas que participaram no evento que depois nos disseram que receberam e-mails ainda no próprio dia ou no dia a seguir com dúvidas de estudantes, o que nos deixou bastante contentes porque significa que houve efetivamente esta aproximação. Sabemos ainda que tentámos apresentar e inspirar diferentes carreiras, mostrar que as neurociências não estão enfiadas numa caixa, mas sim que há várias hipóteses e que as pessoas podem, conhecendo-as, tomar decisões mais conscientes. Por último, é importante referir que esta iniciativa teve o apoio da Sociedade Portuguesa de Neurociências e que em jeito de considerações finais. Nós optámos por fazer um evento online porque foi uma resposta à condição pandémica que tínhamos na altura, não havia possibilidade de fazer eventos presenciais, contudo aquilo que inicialmente foi um desafio, que é como é que vamos conseguir adaptar este evento a um evento online, neste momento surge uma pergunta em nós. Se tivermos sucesso e se conseguimos atingir um público bastante abrangente, como é que agora vamos conseguir transpor este sucesso e este número elevado de pessoas que conseguimos atingir no online para o presencial? Será que mantemos o online? Se fomos para o presencial, como é que fazemos esta transição? Para além disso, consideramos que devemos focar parte da nossa atenção no alargamento geográfico do público, porque tal como mostrei anteriormente, a maior parte do nosso público era da zona centro e portanto queremos tentar fazer o alargamento deste mesmo público, estamos a discutir as formas mais eficazes de que conseguimos fazer este alargamento. Importante ainda mencionar que para o futuro e pensando no futuro do Brain Gain, o nosso... Sim, obrigada. O nosso principal objetivo é continuar o Brain Gain. Nesta primeira iniciativa o nosso público-alvo eram os estudantes universitários, contudo queremos começar a inovar e pensar em novas iniciativas que nos permitam ir para outro tipo de públicos, aumentar a questão geográfica e dar resposta às questões associadas às nossas ciências e às dúvidas dos estudantes. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de partilhar esta experiência, que foi bastante gratificante para mim e para todas as pessoas envolvidas. Partido também com vocês, vou deixar no chat os meus contactos, os contactos da Catarina Seabra, se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, são sempre bem-vindas e também as redes sociais do CNC, que foi importante para a divulgação deste projeto. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Mariana, e parabéns pela tenda de apresentação também, obrigado por esta partilha. Eu chamo então agora à sala todas as oradoras desta sessão para podermos dar início aqui a uma fase diferente desta sessão, que é a fase de responder a perguntas da nossa audiência ou de conversarmos aqui um bocadinho entre nós, preferencialmente a segunda, portanto, que acaba por ser uma forma de conversarmos entre nós mais alargada, digamos assim. Nós continuamos a renovar, agora vou renovar pela quinta vez, talvez, o apelo a que façam as vossas perguntas na secção Q&A, nós vamos continuar atentos. Vamos partir já para as primeiras, portanto, vamos voltar à Mariana Dantas Velho, que já não fala há algum tempo. Há uma pergunta muito objetiva, aqui, eu vou fazer duas perguntas desta vez, então, uma do Filipe Monteiro pergunta onde temos acesso a esses imprimíveis, pode ser imprimíveis, talvez fossem o último, não sei, mas eu também fiz exatamente o mesmo exercício, qual é que seria a melhor tradução para isto, e também nós temos chegado, pronto, imprimíveis, printables. Onde é que se podem encontrar? Pergunta ao Filipe Monteiro, obrigado pela pergunta, e depois uma pergunta mais da Maria Castanheira, um bocadinho mais exigente, que pergunta se criaram, por exemplo, grupos de pais ou crianças para poderem monitorizar os resultados dos livros, ou para terem novas ideias, entre parentes, a Maria Castanheira adorou a ideia, acho que todos adoramos também esta ideia. Portanto, essa é a pergunta, como é que fizeram monitorização, se tiveram, de facto, esse apoio, grupos de pais ou grupos de consultores, digamos assim, que deram, que possam ter ajudado nesse processo? Obrigada pelas perguntas. Não, nós não fizemos essa monitorização, não temos um grupo de pais, ou um grupo de crianças, pelo menos para os livros de colorir, o que fizemos foi escolher o tema que queríamos abordar, começámos a desenvolver o tema, e depois usávamos, por exemplo, usei as minhas primas para testar, os investigadores que estão na equipa de Education and Outreach, por exemplo, testavam com os filhos e assim, para desenvolver agora o guia para professores e para os pais. Aí sim, eu já estou a dividir os livros de colorir por secções, por temas, e a criar mesmo um questionário para eles responderem a cada secção aquilo que precisariam e aquilo que poderia ajudar para cada secção. Depois, o que também vamos fazendo é, por exemplo, nos concursos e quando fazemos as visitas virtuais, ir falando com as crianças e percebendo a opinião delas, onde é que surgem mais dúvidas e assim. Mas não há assim nada estruturado para receber feedback e assim. E em relação ao acesso, eu vou meter no chat o link para o website do Atlas, onde podem ter acesso aos imprimíveis. Ok, muito obrigado. Passo agora a bola para a Catarina. Temos aqui algumas perguntas também relacionadas, pronto, como as pessoas querem jogar e ainda não têm o jogo disponível, fazem perguntas. A primeira delas é, onde é que está? Pelo que percebi, é do João Limão, que dá-vos parabéns pela assistente da apresentação. Percebi que o jogo está ainda em desenvolvimento. Quando é que pensam que está disponível para o acesso ao público e de que forma é que poderá ocorrer essa disponibilização? É a pergunta. Também nós, também nós estamos ansiosos por jogar e por ter a versão final. Pois, agora estamos na fase, portanto, mais do design, não é? Temos só o protótipo, assim, feio, com os meus desenhos estranhos. Portanto, eu gostaria que estivessem prontos em setembro, outubro, penso que já teremos nessa altura uma versão disponível online no nosso site. Portanto, ela ficará disponível no nosso site. Eu também partilho já de seguida o link do projeto, que é uma página muito simples, ainda não tem muito conteúdo. Portanto, ficará disponível online para quem quiser imprimir e depois é só necessário um dado e peões, que, pronto, geralmente a gente tem em casa e pode usar. Pronto, e depois faremos divulgação nas nossas redes e esperemos que a pandemia também nos ajude e que seja possível também depois contactar, eventualmente, escolas ou associações para também ajudar a divulgar o jogo e também podemos fazer mais alguns testes e a perceber se, de facto, está um bom jogo ou se temos que fazer ainda mais algumas alterações. Já agora, há uma pergunta da Maria Castanhara. Como é que foram definidas as regras do jogo e os conteúdos? E se foram só comunicadores de ciência ou em conjunto com investigadores? Isto leva a mão a uma pergunta que eu queria fazer a toda a gente a seguir. Portanto, se calhar, responder mais especificamente à primeira parte da pergunta, que é como é que foram definidas as regras do jogo e conteúdos a transmitir. E daqui a bocadinho, se calhar, falamos todos um bocadinho sobre as equipas, quantas pessoas é que envolveram, como é que foi feito o envolvimento com investigadores e com a comunidade, mas isso vai ser uma pergunta para toda a gente. Fica já aqui o aviso. Como é que se viram as regras do jogo e os conteúdos a transmitir? Sim, portanto, as regras foi basearmos um pouco em jogos já existentes, para não estarmos aqui também a inventar a roda, porque tem mais que eu diga isto da história de criar um jogo. Muitas vezes surgia uma nova regra, mas que depois tem implicações noutras fases do jogo, portanto, era preciso tentar depois pensar para a frente e ver, ok, o que é que isto significa para a frente e que outras implicações têm. Portanto, foi isso. Pegámos em jogos também que já existiam e fomos pegando um bocadinho daqui, um bocadinho dali e fomos criando o jogo. Os conteúdos, pronto, em base e também um pouco já respondendo a uma outra questão que surgiu. O jogo não tendo sido feito diretamente como conteúdo educativo, no sentido como se faria para uma experiência que é desenhada para abordar aquele conteúdo específico, é um pouco geral, mas está de alguma forma enquadrado nos conteúdos, tanto do primeiro ciclo onde dá um pouco de astronomia, mas na base do sistema solar, o Sol, a Lua, um pouco os planetas. Portanto, os conteúdos estão um pouco nessa linha dos planetas, da Lua, pronto. Portanto, um pouco relacionados com o currículo e depois também se relacionam de alguma forma com o segundo ciclo. Eles não têm astronomia, mas têm a parte da biologia, portanto, os seres vivos e como é que eles se relacionam com o ambiente. E aí pegamos na outra parte do jogo, que é relacionar os ETs com os seus planetas e com os seus ambientes. Portanto, os conteúdos foram também um pouco por aí, um pouco na base do que eles também já dão na escola, acrescentando mais uns pozinhos e foi ser um trabalho colaborativo. Muito bem. Para a Carmen, que de facto apresentou aqui um pacote enorme de projetos... Estava mais tempo. Estava mais tempo. Não, não. É a pergunta que temos para... Deve ser difícil de responder. Por outro lado, é uma espécie de compilação das coisas que foram feitas, que é, no fundo, quais é que foram... Falamos em projetos, em escolas e a pergunta é quais é que foram os temas científicos ou as áreas científicas que foram mais focadas, não é? Nos projetos que surgiram das próprias escolas. Sim. As escolas muitas vezes definiam-se os projetos mediante, como disse numa parte da apresentação, mediante as características do meio envolvente e das próprias características da comunidade escolar, da comunidade educativa. Por exemplo, tínhamos um grupo de escolas de... Ai, São B do Sul, que trabalhou a questão das termas e tinham imensas cidades de campo, trabalharam a questão também da história associado, a questão das análises laboratoriais, como é que era a água, tudo envolvido. Portanto, havia projetos que eram muito específicos e muito focados. Mas houve sempre muita procura em trabalhar a questão das aprendizagens de estímulo. Há muito esta vontade de conseguir fazer um trabalho com os alunos, com os mais novos, e pronto, no geral com as nossas crianças e jovens, no âmbito de os motivar para este tipo de aprendizagens, que os vai levar a... São aprendizagens que motivam para que os alunos construam, pensem, resolvam problemas e que haja, então, a articulação entre as diferentes áreas. Neste caso, somos a falar de ciência, tecnologia, engenharia, artes, matemática. E, portanto, há muita procura nesse sentido. E dentro desta abrangência das aprendizagens de estímulo, nós passámos... Acabamos por dinamizar com os professores e com os alunos muitas atividades no âmbito da programação e robótica, por exemplo, que é uma área bastante procurada na questão de perceber o funcionamento, a questão dos sensores, as diferentes tipos de programação, programação de scratch, programação tangível. Portanto, uma abordagem, muitas vezes, passava pelo trabalho com os professores e, muitas vezes, também eram as sessões que nós íamos dinamizar com os professores escolares. Mas envolvia muito esta questão da transversalidade que as aprendizagens de estímulo nos trazem. E, então, houve muita essa procura, assim, no geral. Depois, havia projetos um pouco mais específicos, como vos referi. Portanto, a nossa abordagem era sempre... Eu fazia essa ligação com as escolas. Eu era a ligação com a fábrica nesse ponto. Eu conhecia... Tinha reuniões com os professores e conhecia os projetos que eles estavam a desenvolver. Eles falavam dos projetos e nós tentávamos, enquanto equipa fábrica, tentar, então, dentro da programação definida, adequar as atividades àquilo que eles... precisavam e queriam trabalhar com eles. Como disse, a pandemia veio dificultar muito, mas tive professores que, no fim deste... Do projeto, agora no fim do financiamento, disseram que foram... E a pandemia também teve... Foi tudo muito mal, mas há coisas boas que podemos retirar. Eles disseram que foram obrigados a repensar e obrigados a fazer... A alterar alguns objetivos, a alterar algumas atividades e que disseram que até tiveram melhores resultados e que foram ideias que até foram fantásticas e que não teriam, se calhar, surgido de outra forma. Portanto, tivemos bastante pessoas envolvidas e os miúdos bastante envolvidos também, porque são... É trabalhar diferentes áreas de uma forma bastante motivadora, bastante inteligente e muito hands-on. Os mais pequeninos aprendem muito com o mexer, o fazer, o explorar. Mas os mais jovens também gostam disso, de ter uma participação ativa nas aprendizagens. Portanto, não é só ouvir, é fazer e concretizar. Estes projetos foram muito bons nesse sentido. Todos os projetos tinham envolvência. Tínhamos os mais velhos, que trabalhavam a questão da programação, por exemplo, e iam aos grupos mais novos do primeiro ciclo, por exemplo, e iam colocar em prática com eles. Portanto, havia uma transversalidade mesmo a nível de grupos escolares. E estes projetos eram bastante abrangentes. E os projetos conseguiram englovar praticamente toda a população estudantil, por assim dizer, e até pais e auxiliares. Portanto, foram todos projetos muito diferenciados, todos muito importantes, mas muitas vezes diferenciados e eu acho que nesta fase podemos dizer que foram bastante concretizados. E eu acho que, eu sei que falo muito, mas agora só para finalizar, porque acho que temos que também deixar esta informação. Porque muitas vezes nós falamos e solitamos um menos bom. É bom também falar nisso, porque só falamos das coisas que as melhoramos, não é? Mas também é importante falar das coisas boas. E tivemos equipas de professores ou estes coordenadores, eu estava aqui meia hora a dizer o nome de cada um deles. Não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena. Mas só para dizer que eles foram super fantásticos no sentido que, mesmo sem horas atribuídas para trabalhar nos projetos, eles eram incansáveis, portanto, muito dedicados. E só quando há esta motivação também de parte dos professores, que passavam essa motivação e depois os alunos envolvidos também se sentiam motivados, este trabalho em rede contribuiu muito para aquilo que nós estamos a falar a nível do Congresso, que é combater as incertezas, combater as insinformações. e se nós desde cedo começamos a trabalhar com as crianças e jovens na questão de eles saberem olhar para o mundo de uma forma informada, correta, e com pensamento crítico e com a cultura científica, acho que já é um caminho para trabalharmos esta questão que o próprio Congresso hoje nos está a focar, que é esta questão das incertezas. Pronto, e aqui termino, eu disse que falava muito. Vais poder falar mais, portanto, guardar umas coisas para a próxima ronda, sem dúvida. Mas obrigado. Acho que eu vou perceber essa ideia que é uma mistura também do contexto específico de cada escola, das propostas que vocês faziam e no fundo também dos interesses de cada grupo e de cada projeto. E que toda a equipa da Fábrica esteve envolvida, portanto, todos estiveram envolvidos, sim. Muito bem. Passamos para a pergunta para a Mariana Laranjo. Temos uma pergunta mais objetiva, portanto, mas dá sempre para falar muito também. Que pergunta é da Maria Amélia Martins Loção, que diz que foi uma interessante apresentação e projeto, portanto, parabéns. E pergunta, diz que gostaria de perceber que tipo de quiz apresentavam para estimular esse conhecimento. Só recordando quem entrou agora. Era o projeto que foi apresentado, era uma série de iniciativas para o público universitário em que havia nos intermédios, ou no final, um quiz em que eles tinham que responder às perguntas e dessa maneira ficavam mais ligados às apresentações e às sessões. Contexto de respeito? Vou reforçar. Obrigada pela questão e pelo contexto também. Então, nós optámos por fazer dois momentos de quiz. Um primeiro quiz que era quase para quebrar um bocado o gelo, enquanto estávamos naquele momento de entrada das pessoas na sessão, que se torna um momento, pelo menos na minha opinião e também dos outros membros, um bocado estranho. As pessoas começam a entrar ali no Zoom, não sabemos bem quem é que está, quem é que não está. Então, nesse momento inicial, nós tínhamos um quiz a acontecer pela plataforma sempre Slido, que foi o que usámos nos dois quiz, e em que as pessoas respondiam a algumas questões, era aí que tínhamos informação da zona do país, também da área de formação, da escolaridade, e também foi um quiz importante porque nos permitia saber quem é que estava naquela sessão, e nós tínhamos esse compromisso com os nossos oradores, que eles também tinham logo essa informação e que podiam adequar às vezes um bocadinho a linguagem caso sentissem que apesar de não ter sido o objetivo, naquele dia até tínhamos mais pessoas de uma área que não estávamos à espera e tínhamos esse compromisso feito entre nós e os oradores. Portanto, esse quiz inicial que era bastante mais rápido, nome, zona do país, a área, e também uma ou duas perguntas sobre a motivação para estarem naquela sessão e também o que é que era para eles o cérebro, para nos permitir fazer aquelas imagens de várias, aquela junção de várias palavras e por sessão tínhamos uma representatividade daquilo que era o cérebro para cada uma das nossas plateias por sessão. No final do conjunto de apresentações tínhamos um quiz final que estava associado à possibilidade de ganhar uma anuidade da Sociedade Portuguesa de Neurociências e as questões eram feitas por nós durante a sessão, era o mesmo reflexo daquilo que estava a acontecer no momento, era uma pergunta por cada apresentação e isso obrigava, não eram perguntas prévias, não era cultura geral, era cultura, digamos assim, específica que era que tinha sido transmitida durante as sessões e acho que foi isso que fez com que a atenção fosse redobrada porque sabiam que iam ter que estar atentos a cada uma das sessões. Obrigada. Agora vem uma grande pergunta, aquela que eu prometi. Atenção, Carmen, já respondeste quase... Não, não vou falar mais. Não, não, mas queremos mais, queremos mais. Vou fazer uma ronda por toda a gente porque é uma curiosidade que eu tenho e acho que muita gente também deve ter. Primeiro, a origem dos projetos, ou seja, isto vem de onde? Vem das instituições para as quais trabalham? Ou vem de... É uma iniciativa vossa da área da comunicação, iniciativa de investigadores, etc. Alguns identificam aqui as razões desde o distanciamento que há entre os investigadores e o público universitário ou a falta de... Já está identificado em algumas apresentações, a ausência de conteúdos da astronomia também nos públicos mais novos. Mas de onde é que vem e quem é que o pessoal as envolveu? Ou seja, cientistas, artistas, por exemplo, quem é que fez as ilustrações para serem pintadas? Quem é que definiu os programas de algumas... Ou seja, Carmen, eu sei uma vez mais, desculpa estar sempre a especificar, mas em volta das autarquias até as escolas, portanto, em volta de toda a gente e inclusive o presidente está junto, mas a pergunta é um bocadinho essa. Que pessoas envolveu? Como é que foi feita essa ponte entre essas pessoas que envolveu ou não? Entre os cientistas e os artistas? Entre os outros agentes que não têm tanta ligação com estas questões, eventualmente? E que desafios e dificuldades é que surgiram nesse processo? Portanto, é uma pergunta muito grande que permite que respondam também um bocadinho, ajustem um bocadinho à especificidade de cada projeto, porque são todos muito diferentes, certamente. Começo pela Mariana, velho, Dante é velho, e depois passo a Catarina, Carmen, Mariana. Então, a minha equipa é bastante pequena, porque pensámos no CERN e o CERN é enorme, eles têm a equipa de comunicação deles, mas depois de cada experiência tem a sua equipa de comunicação. Querem 23 pessoas envolvidas? Não, nós devemos ser à volta de 10, se tivermos todos, e acho que a nível de tempo inteiro só mesmo a Catarina Anthony é que é comunicadora de ciência e a tempo inteiro dedicada a isso, o resto acho que são investigadores que são físicos no CERN, na experiência Atlas, e dedicam-se também à Education and Outreach. E os temas surgem um bocado por curiosidade, por exemplo, há-se explorar-se isto, há-se explorar-se aquilo, por acaso tenho bastante liberdade nisso, podem-me desafiar, mas eu também posso propor à vontade o que é que quero fazer, como é que quero explorar o tema, e este do livro de colorir foi mesmo, ah, podíamos alargar o leque da oferta que tínhamos, e eu lembrei-me, pronto, tenho um livro de colorir, podemos fazer o segundo, entretanto surgiu a ideia de fazer as fichas de atividades e eu comecei logo a trabalhar nelas, depois, a nível de ilustrações, as ilustrações das partículas, por exemplo, das partículas em si, já vêm do livro anterior, eles contrataram uma ilustradora, a Carolina Coluca, o resto das ilustrações fui eu todas que as fiz, e a nível de trabalho com os investigadores, é mesmo para o feedback científico, porque eu não tenho qualquer formação na área da física, sou psicóloga de formação, então acabo por trocar bastante feedback com eles, a nível de revisão científica, de como fazer os termos, e eu acho que a nível de maior dificuldade, além da parte criativa de como chegar às crianças, como apresentar os temas, acho que também é lidar com o feedback todo, porque um prefere que as coisas sejam apresentadas assim, outro prefere que sejam assim, até chegarmos a um consenso, acho que acaba por ser a maior dificuldade. Obrigado, obrigado também pela objetividade, vamos, Catarina, Catarina, O nosso jogo partiu da comunicação de ciência, portanto, havia uma oportunidade de financiamento e pensámos, olha, vamos aproveitar e submeter um projeto, surgiram várias ideias, ganhou a ideia do jogo tabuleiro e pronto, depois envolvemos a parte dos investigadores, portanto, a área das ciências planetárias, porque precisávamos de qualquer forma sempre da validação científica dos conteúdos, eles também são os porreiros e alinharam logo, gostaram muito da ideia e integraram o projeto, portanto, parte dos conteúdos foram criados por nós e depois eles deram apoio na parte da revisão, validação científica, também criaram muitos dos ETs, que foi assim das tarefas mais concorridas que era criar ETs, também participaram bastante, pronto, e depois temos, portanto, a parte do design e da ilustração, que vão ser, portanto, que é um acabamento profissional, portanto, vai ser a parte do design uma, a Sara Patinho Rodrigues que fez um estágio connosco, gostámos imenso do trabalho dela, portanto, ela vai fazer o design do jogo e vamos ter ilustrações, também, do Paulo Galindo, portanto, conhecido ilustrador de livros para crianças, porque queríamos também ter um conteúdo que fosse, pronto, e joga muito na parte do visual, também, não é de termos os extraterrestres, portanto, queríamos ter algo que fosse, de facto, bastante apelativo, também, graficamente. Portanto, temos aqui uma colaboração entre a comunicação de ciência, a parte da investigação dos investigadores e também a parte artística, mesmo com artistas, pronto, com pessoas mesmo da área. Parece um bocado invasivo, mas é importante percebermos também como é que, logisticamente, as pessoas, os desafios destes projetos, por isso, esta ronda voyeurista, quase. Carmen, o que é que ficou por dizer há bocadinho? Ah, vou fazer um resumo muito curto. Pronto, este foi um desafio que nos foi lançado, não é? Como disse inicialmente, lançaram a Direção-Geral da Educação e o Ciência Vida e acabamos por fazer parte deste projeto como parceiros. Depois, o resto quase que veio, nós já tínhamos outros, com alguns agrupamentos com que somos parceiros, já tínhamos outros projetos, portanto, já tínhamos uma ligação feita de anos com outros projetos, portanto, foi quase natural, foi já praticamente como nos conhecíamos e foi mais fácil. A envolvência, desde o início foi envolvida maioritariamente a equipa da fábrica, dependia sempre da atividade que queria ser dinamizada ou do projeto que estava a ser estabelecido, mas de 15 a 20 pessoas estiveram envolvidas ao longo, desde 2019 começou o projeto até agora e que está em continuidade, porque ainda esta semana tivemos saídas para as escolas com um mini show de ciência, o Não é Magia e Ciência, para as escolas do primeiro ciclo que estão a acontecer no âmbito dos clubes, portanto, nós ainda estamos com a ciência na bagagem, por assim dizer, e continuamos a ir até as escolas já que elas não podem vir até nós. Portanto, basicamente, acaba por haver uma continuidade de projetos similares que nós temos vindo a ver com as escolas e este é outro grande projeto que estamos bastante entusiasmados por fazer parte. Obrigado, muito obrigado. Perfeito. Ora bem, a ideia já existia há algum tempo porque nós vamos recebendo alguns alunos e o que nós sentimos é que não há um curso de neurociências, portanto, nós não conseguimos dar resposta a tudo e para além disso a maior parte das pessoas se pensamos em neurociências pensa no perfil de um professor académico e há esta dificuldade de comunicar e de perceber que o neurocientista muitas vezes está mascarado em muitas outras profissões e era isto que nós queríamos dar resposta. Aquilo que nos motivou depois a acontecer foi recebermos um e-mail da Sociedade Portuguesa de Neurociências a dizer estamos a financiar atividades de comunicação e foi o clique de é agora. Isto é perfeito, juntei-me com a Catarina, pensámos as duas, idealizámos, depois a pessoa a seguir foi caminhar para o João Pessa que é na realidade o nosso chefe é o PI do nosso laboratório eu e a Catarina trabalhamos juntas no mesmo laboratório era a pessoa certa porque nos ia permitir ajudar na parte de formar um network bom na área de neurociências e isto permitiu-nos ter pessoas por exemplo como o Mário Montenegro que faz teatro e que leva a ciência ao teatro permitiu-nos ter que é de Coimbra permitiu-nos ter por exemplo a Patrícia Monteiro que é do Minho que ouve neurônios que é uma coisa super interessante que as pessoas perceberem que ela consegue ouvir os neurônios e perceber por exemplo quando bate palmas que a atividade dos neurônios aumenta ou termos alguém como a Luísa Lopes que é de Lisboa que nos trouxe a experiência de alguém que é neurocientista que trabalhou na Nestlé mas que agora está investigadora principal num laboratório e portanto foi esta junção que nós tentámos fazer quando duas pessoas que estão habituadas a comunicar com alunos querem dar uma resposta um PI que nos apoiou e depois um gabinete de comunicação que nos ajudou em todo o processo de dinamização da atividade a equipa é pequena para dizer a verdade nós agora estamos a tentar aumentar a equipa porque queremos continuar como eu vos disse o projeto e espero fiquem atentos exato era isso eu ia dizer fiquem atentos e não posso dizer mais porque dizem quem percebe que não se pode dizer tudo muito obrigado eu estou aqui a barilhar-me todo com o microfone nós temos cerca de 5 minutos pouco mais porque queremos fazer uma pausa entre a sessão anterior que começa às 5 mas não queremos achar ninguém sem respostas portanto vou avançar agora com as perguntas que faltam responder e peço respostas o mais breves possível para conseguirmos chegar ao tempo temos uma para a Mariana Dantas portanto voltamos a dar a volta desculpa Mariana Dantas Velho Alexandra Nobre que diz que bom revê-lo pronto fica aqui esta nota pessoal pode falar um pouco mais sobre esta experiência Atlas é possível sugerir temas para vocês e que outras iniciativas há para além dos printables ou imprimíveis pronto vamos tentar não vamos falar sobre todas as experiências Atlas mas posso ficar aqui uma ideia também a experiência Atlas é uma das quatro experiências no LHC no CERN e a nível de sugestão de temas se houver algum tema interessante podem sempre enviar um e-mail que eu posso falar com a equipa sobre ele e a nível de iniciativas agora com a situação pandémica está tudo mesmo muito parado estou só eu a trabalhar nesta parte e depois temos as virtual visits e live talks no YouTube mas para já tem sido isso porque é impossível fazer mais do que isso resposta no tempo indicado temos mais uma para a Catarina que é esta é muito objetiva parabéns pelo jogo diz o Rodrigo Rodrigo Abreu e pergunta se o conteúdo está inserido no seu programa se o tema desculpem se o tema é verdade no jogo está inserido no conteúdo programático do sexto ano ou se acaba por ser extra programa e qual é o público-alvo e as idades a que se destina o jogo começando pelo fim portanto o público-alvo são crianças dos seis aos doze portanto engloba primeiro ciclo do primeiro ao quarto ano e quinto e sexto do segundo ciclo no caso específico do sexto ano como eles focam muito tanto aqui as ciências naturais as ciências da natureza eles focam-se essencialmente no corpo humano portanto não é tão linear mas penso que falam ainda um pouco das relações entre os seres vivos e o ambiente portanto acaba por estar um pouco inserido nesse sentido mas acaba por ser enfim extra programa se tivermos aqui a ser muito rigorosa e queremos um conteúdo que vai mesmo direto a abordar o programa sim no caso do sexto ano é um pouco extra programa os outros englobam-se um pouco mais Obrigado Pois eu tinha aqui a minha folha de perguntas mas não vai dar não vai dar há uma última pergunta e se calhar passo a pergunta para a Carmen e para a Mariana Laranjo porque acho que é geral e depois se a Mariana velha e a Catarina quiserem dizer alguma coisa sobre essa pergunta também podem uma parte será muito breve está bem e seguimos então é uma pergunta da Dulce Lima enviada mesmo agora que nos diz os jogos são também um excelente recurso de ensino formal e de aprendizagem dos alunos difícil praticar no ensino secundário e depois pergunta deverá a necessidade de cumprimento dos programas sobre o curso ou seja aqui este conflito entre o cumprimento dos programas e estas iniciativas que são apresentadas também para o contexto não sei se posso posso sim eu penso que ao criar os jogos não há um poderá não haver um incumprimento do programa porque o programa poderá ser dado de uma forma diferente mas ele pode ser dado há muitos há os jogos ditos de tabuleiro que pode ser de fácil construção como há depois aqueles jogos que estão feitos na nível de programação por exemplo e há muita abordagem que pode ser há muitos conteúdos que têm que ser lecionados e fazem parte do programa que podem ser transportes para estes jogos e ser até uma forma mais motivadora para que as aprendizagens sejam concretizadas A única coisa que tenho que adicionar é que eu acho que o jogo em última análise só vai valorizar o programa e só vai fazer com que o programa fique na cabeça as pessoas saibam em vez de decorarem portanto acho que o jogo será sempre uma articulação para o saber e para a manutenção da informação durante mais tempo porque favorece a memória Não sei se a Mariana velho e a Catarina querem dizer alguma coisa sobre este assunto em particular Catarina acho que é interessante se quer ouvir porque elas estão a produzir conteúdos também pedagógicos para públicos diferentes mas podem tirar sim no nosso caso pronto acabámos por pensar o jogo mais para o primeiro e segundo ciclos que ainda não são assim os que têm este grande problema do cumprimento dos programas pronto é um pouco mais flexível mas eu concordo inteiramente com o que a Carmen e a Mariana Lanange disseram portanto os jogos acabam por ser uma valorização agora muitas vezes também implicam a multidisciplinariedade porque não englobam só a disciplina A ou B mas apanham várias áreas e muitas vezes num contexto mais formal isso não acontece geralmente temos a aula do português do inglês da matemática e não há tanto esta mistura eu penso que às vezes se calhar é um bocadinho o sair da caixa também na parte do ensino e se calhar por exemplo combinar duas aulas e explorar dois conteúdos juntamente num jogo mas implica uma flexibilização que nem sempre existe e nem sempre é fácil de ser feita em conteúdo escolar mais formal Eu concordo sem dúvida para começar com a multidisciplinariedade acho que é mesmo muito importante acho que neste meu pequeno percurso já é das coisas que eu acho que é mais importante é várias disciplinas trabalharem em conjunto e acho que também como a Mariana Laranjo é mesmo muito importante a nível de complemento para reforçar a nível de memória os conceitos acho que é mesmo muito importante estas atividades que ajudam a pôr em prática a teoria acho que ajuda sempre a consolidar as coisas Muito obrigado Dulce Lima completamente concorda com o que disseram e fala-nos na questão do tempo que é uma questão muito complexa sempre e é a questão que nos obriga a fechar esta sessão também agora mesmo Muito obrigado às quatro foi uma sessão muito, muito boa eu não vou enunciar os resultados da votação pois não Marta? Mas vou dizer que toda a gente teve votações portanto quatro apresentações de muita qualidade muito obrigado a sessão continuou passo aqui a bola a Marta vais dizer alguma coisa Marta ou não? Sim É só também agradecer todos os que estiveram e agradecer às nossas oradoras recordar que ainda não tenho votado que pode votar agora nestes últimos minutinhos segundinhos aliás antes de sairmos desta sessão Mas tem que ter visto tem que ter visto Exatamente E depois juntando-nos todos no palco agora às cinco para a nossa primeira sessão de diálogos em rede Obrigada Até já Obrigado Obrigada Adeus Obrigada